Agora nós vamos fazer um vídeo aqui, batendo um papo sobre Facebook Ads e as atualizações que estão vindo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma delas que teve. Mas antes de tudo, meu nome é Rodrigo, lembra disso, bem conhecido como Mineiro. Você pode me acompanhar aqui embaixo, clicar no joinha, mandar um comentário, compartilhar, mandar para coleguinha. Enfim, interage comigo que você me ajuda a continuar gerando conteúdo aqui, beleza? E o que que rola? O Facebook, ele decidiu fazer algumas atualizações recentes. E tem muita coisa vindo para o ano que vem, com certeza. Mas uma das atualizações que vieram, que é uma das mais importantes que tem, é a atualização ali, onde ele obriga você a todos os conjuntos que você fizer agora, eles vão ter que vir marcado lá a opção de direcionamento detalhado. Você não consegue desmarcar ela, nem já vem ativo aqui. O que que é o direcionamento detalhado? É o seguinte, para quem usa o Facebook há mais tempo e vai lembrar disso. Quando você chega lá e seleciona, por exemplo, um público, vou colocar lá um público relógio. Vai aparecer lá, 30 milhões de pessoas têm interesse em relógio no Brasil. Legal. Você seleciona lá o público sapato alto, salto alto, vai aparecer lá, por exemplo, 6 milhões de pessoas demonstraram interesse em salto alto. Legal. E aí tudo bem, então se você criava um conjunto de anúncios e colocava aquele público, o Facebook limitava aquelas pessoas ali e ia atualizando, quando entravam novas pessoas e saiam novas pessoas. Agora o Facebook mudou isso daí. Você é obrigado a ter o direcionamento detalhado. E ele consiste no quê? Você escolhe o público salto alto, que tinha 6 milhões de pessoas, sabe o que o Facebook faz? Ele vai falar que na verdade aquele público tem um potencial para 180 milhões de pessoas, para 190 milhões. Mas sabe por quê? Porque ele vai pegar a base que ele tem rastreada, que tem interesse em salto alto, e vai gerar uma espécie de lookalike nela, expansivo, onde eventualmente ele vai entregando pessoas que possivelmente estariam também enquadradas naquele interesse de salto alto. Ele vai tentar primeiro pegar aquelas pessoas que ele tem certeza que pesquisaram, e depois vai expandindo para pessoas com perfis similares àquelas que pesquisaram. Por que ele está fazendo isso? Seguinte, eu vou explicar isso aqui de forma simples para você, tá? Desde que teve o update lá do iOS 14, o Facebook começou a ter dificuldade de rastreamento. A gente já não sabe mais tudo o que acontece. Se o cara chega lá e coloca lá no celular dele que ele não quer ser rastreado, a gente não vai saber nada desse cara. Pelo menos o Facebook não vai. Aí o que acontece? Como o Facebook não tem as informações mais, existem pessoas com interesse em salto alto que não estão aparecendo para você quando você seleciona o interesse em salto alto. Então a qualidade da sua segmentação piorou. E o Facebook, ele percebeu que quem segmentava começou a ter um resultado ruim. E as pessoas começaram a se afastar do Facebook. Por quê? Porque as pessoas não estavam usando o direcionamento detalhado que ele tinha lá como opção de clicar. Então o Facebook foi cada vez menos perdendo o rastreamento das pessoas e foi perdendo a qualidade da segmentação. Então hoje o Facebook decidiu optar por obrigatoriamente fazer assim porque ele vai trabalhar por amostragem, por uma espécie de público semelhante criado automaticamente por ele lá. O Google já está caminhando para isso. O Google postei no Instagram no começo do ano. O Google falou que em 2022 vai trabalhar assim também. Essa é a tendência do mercado. Deixar as coisas menos rastreáveis, deixar as coisas mais fechadas, mais sigilo. Entendeu? Então basicamente, quando você trabalha com o público de direcionamento detalhado, coloca lá um interesse e ele vai automaticamente expandir, é porque o Facebook está tentando buscar pessoas que tenham interesses ali, talvez naquilo também. Porque ele não tem certeza de todos que têm interesse mais. É isso. E eu realizando testes aqui, eu tenho campanhas rodando sobre isso, sobre esse tipo de alteração que o Facebook fez. E eu vou ser sincero, eu estou bem satisfeito com o resultado. Está valendo a pena ter o direcionamento detalhado ativo. Está valendo muito a pena. E a tendência é ele melhorar, uma vez que agora ele ficou obrigatório pelo Facebook. O Facebook já tentou deixar algumas coisas obrigatórias, mas ele voltou atrás. Porque ele viu que possivelmente não seria tão regra, não valeria tanta pena deixar obrigatório. Como por exemplo o CBO. O CBO ia ser obrigatório no Facebook uns anos atrás, eles desistiram, falaram, não, o CBO não vai ser obrigatório mais. Por quê? Porque existem campanhas que performavam melhor fora do CBO. Muitas campanhas, podia ser algo meio a meio. Já o Facebook deve ter percebido que quem trabalha com o direcionamento detalhado está tendo um resultado melhor do que quem não trabalha. E também existe a questão técnica interna do Facebook. Para o Facebook trabalhar com o direcionamento detalhado em todas as campanhas é muito mais interessante, porque ele consegue dar mais liberdade para a inteligência dele entender melhor o perfil das pessoas. E possivelmente baratear o seu clique, baratear o seu CPM e tudo mais. Deixar uma parada com custo mais reduzido para você poder continuar anunciando dentro da ferramenta. Então, se você está aí pensando, vendo que teve essa mudança no Facebook, está preocupado, não fique tão preocupado não. Eu estou tendo resultado positivo, outras pessoas estão tendo, alunos estão tendo, amigos estão tendo. É apenas uma mudança no mercado, igual acontecem várias mudanças o tempo todo em tudo que a gente conhece. Então, não sofre com isso, vai lá mexendo em suas campanhas bonitinho e vamos aguardando as novas mudanças do Facebook. Mas é basicamente isso aí, essa alteração recente que está ocorrendo. Hoje é dia 21 do 10, o dia que eu estou gravando e colocando isso aqui, 21 do 10 de 2021. E esse tipo de conteúdo que eu coloquei aqui agora vai ser valioso e por muito tempo ainda. Essa alteração veio para ficar. Beleza? Então, lembrando, gostou do vídeo, quer interagir mais comigo, quer conversar, clica aqui embaixo, curte, me segue nas minhas outras redes, quer aprender mais comigo, vira aluno também dos meus treinamentos em tanto de tráfego pago quanto de dropshipping, comenta. Bom, enfim, eu estou aqui à sua disposição. E quanto mais você interage comigo no YouTube, mais ânimo, mais vontade, mais eu vou investir tempo, dinheiro, recurso e inteligência e estratégia em entregar conteúdo aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado aí, grande abraço para vocês aí, até o próximo vídeo.